Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para cuidar das nossas mãozinhas, sim, para as nossas mãos ficarem mais claras, não ficarem com aquele aspecto enrugado, para ficar aquela mão bonita, macia e livre de manchas. Porque a gente sabe que com a idade a mão tende a encher de manchas, ficar toda pintadinha. E essa receita de hoje é muito prática, deixa as mãos bem hidratadas e livres de qualquer mancha, gente. Sem falar que essa receita você pode usar também nos braços, no colo e também no rosto, até nos pés, tá pessoal? Serve também porque é uma poderosa máscara anti-mancha e anti-ressecamento. Queremos ter a nossa mão aí sempre com aparência mais jovem. Então vamos lá fazer essa receita? E eu quero pedir também, gente, curte aí esse vídeo, porque se ele tiver bastante curtido, eu vou fazer mais vídeos aí com receitinhas para deixar as nossas mãos, as nossas unhas sempre bonitas. Sem falar que essa máscara aqui que nós iremos fazer, ela também combate os fungos das nossas unhas. Então além de ter mãos bonitas, você vai ter também unhas bem bonitas. Vamos lá? Aqui eu tenho arroz, é duas colheres de sopa, tá pessoal? De arroz. Olha aí, o arroz meu tá cru, tá? Eu já vou colocando aqui no meu liquidificador, ó, pra ficar mais fácil. Aqui eu tenho uma colherzinha, essa daqui, ó pessoal. Essa colherzinha aqui de bicarbonato de sódio, aquela colherzinha menor. Aqui eu tenho um ovo, mas nós estaremos utilizando somente a clara do ovo. Então eu vou quebrar aqui agora o ovo. Olha aí. Eu já vou colocar aqui também no liquidificador. E aí pessoal, e aqui eu tenho o óleo de rícino. Gente, eu tenho usado muito, muito o óleo de rícino, que é o óleo de... O azeite de momona, o óleo de momona, ele é perfeito. Fran do céu, não tenho esse óleo. Gente, esse óleo é um poderoso, anti-mancha. Se você não tem, procure na sua cidade, em farmácias homeopáticas. Eu comprei na feira. Então nós estaremos utilizando uma colher de sopa de óleo de mamona, de azeite de rícino. Fran, não tem esse óleo, não achei na minha cidade, não vou comprar. Gente, você pode estar utilizando, então, o azeite de oliva. Também é rico em vitamina E. Vai proporcionar elasticidade para suas mãos. Vai deixar suas mãos mais renovadas. Se você não tiver o óleo de rícino, se você tiver o azeite de coco também, aquele óleo de coco. Gente, é perfeito, tá? Passar o dedo aqui pra não... Porque ele é bem grossinho esse óleo. E pra não desperdiçar nada, né gente? Eu vou lá bater e volto já pra mostrar aqui pra vocês, tá bom? Pessoal, olha lá, eu já bati. Eu vou derramar aqui agora no prato. Pra ficar melhor pra vocês verem, ó. Então vai ficar essa pastinha aqui. E eu já aqui no prato mesmo, eu já vou fazendo esses movimentos, ó. Ó, movimentos circulares. O arroz, ele é ótimo pra limpar a nossa pele. E agora você vai massageando bem. Acabei de lavar minhas mãos. A sensação que a gente tem é de mão nova, de mão renovada. E agora pra finalizar aqui o processo, ó. Você aplica uma pequena quantidade de creme, qualquer creme hidratante, tá gente? E aí você vem aqui, ó. Eu estou aqui com vinagre. Você vai colocar umas gotinhas de vinagre. Bem pouquinho, tá gente? Ó. Qualquer vinagre. Mas se você tiver o vinagre de maçã, melhor ainda. E aí você vai fazer isso nas suas mãos, ó. Gente, é mão nova. É mão limpa, olha. Então esse é o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Tchau, tchau.